Música No ano 2000, o Brasil assinou a Declaração do Milênio, prometendo cumprir oito objetivos lançados pela Organização das Nações Unidas até o final deste ano. A diminuição da mortalidade materna é uma dessas metas. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 62 mortes para cada 100 mil nascimentos. Este índice deveria ser reduzido para 35 mortes por 100 mil nascimentos, porque o Brasil encontra dificuldades para reduzir essa quantidade de mortes desse tipo. Para responder essa e outras perguntas, eu recebo no programa Toda Mulher de hoje a deputada enfermeira Rejane e o doutor em enfermagem Otávio Vargens. Olá, sejam bem-vindos ao programa Toda Mulher. Obrigado. Nós temos quase o dobro de mortes estabelecido pela ONU. Vocês acreditam que ainda dá tempo de alcançar essa meta? Primeiro, Dandara, para responder essa pergunta, eu queria falar que o Rio de Janeiro é o quinto no Brasil inteiro na taxa de mortalidade materna. Isso é um índice altíssimo para um dos estados que tem a maior concentração de unidades de saúde, unidades públicas de saúde. Na nossa capital federal, na capital do Rio, esse índice é o sétimo, 7%. Nós somos sétimo em taxa de mortalidade. Então, é uma coisa grande, absurda, se a gente pensar que nós estamos no ano de 2015, não atingiu, como você falou, e as mulheres continuam morrendo pelo parto. Não acredito que em 2015 nós vamos atingir 35% da taxa de mortalidade, quando nós temos aí uma taxa que reduziu. Nós temos que, professor, entender que reduziu, é importante a gente também falar isso, por uma série de políticas que foram colocadas, mas para o ano de 2015 nós não vamos atingir. Essa é a grande verdade. Agora, eu acho assim, eu acho que existem programas, projetos e atividades que são feitas que estão se buscando reduzir essa taxa de mortalidade. Uma delas, por exemplo, que a gente pode citar aqui, é a Rede Segunha. Um programa que trabalha com enfermeiros. Os enfermeiros, esse programa, ele trabalha com a rede básica, fazendo o pré-natal nas unidades. Ele tem o módulo móvel, que é uma viatura que pega a gestante em casa, tanto para fazer o pré-natal quanto para levar para o parto. E o próprio atendimento que é feito por parto, feito pelos enfermeiros. Não é isso, professor? Hoje a gente tem uma situação que a morte materna está muito relacionada com a intervenção ou a manipulação excessiva da gravidez e do próprio parto. Eu acho que a medicalização do parto fez com que, aos poucos, o profissional fosse se apropriando de um processo que é natural, que é fisiológico, e começou a querer ter esse processo sob seu controle. O fato de querer colocar o parto sob seu controle faz com que ele intervenha cada vez mais. E as intervenções, muitas vezes, elas não são benéficas. Algumas são. Se eu disser, por exemplo, que eu sou contra a cesárea, não posso, porque a cesárea ainda pode salvar vidas. Mas é inadmissível a cesárea feita para conveniência ou da própria mãe ou do médico. Não dá para ser isso. Não dá para a gente ter a quantidade de intervenções que acontecem no parto, por exemplo. Eu até brinco. De certo modo, no Brasil, nós não temos mais parto normal. Nós temos a extração cirúrgica do feto, ou por via abdominal, na cesárea, ou por via vaginal, no parto, que se chama de parto normal. Mas tem a administração de ocitocina de forma irregular ou de forma acriteriosa, não tem critério específico para isso. A episiotomia, fazer o corte desnecessário, a rotura prematura das membranas, a pressão sobre o fundo do útero para poder forçar a expulsão, a anestesia. Então, é um monte de procedimentos que vão em cascata, acabam se transformando no parto do evento natural, se transformou num evento, num procedimento cirúrgico. Então, aqui não temos parto normal. Otávio, professor Otávio, e 65% desses partos no Rio de Janeiro são cesárea no Brasil. Acho que no Rio de Janeiro, né? Não, no Brasil. A taxa de cesárea no Brasil é muito elevadíssima. Aqui no Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, a rede privada estava na faixa de 90 e tantos por cento, 98, 99% de cesárea na rede privada. Aproveitar que a gente entrou nesse assunto já da cesárea, a gente tem aqui dois depoimentos de uma enfermeira socorrista da rede Cegonha e também de uma estudante de história, que elas falaram um pouco sobre o que elas acham, por que tem tanta gente fazendo cesárea aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vamos assistir agora? Vamos. A morte materna está totalmente associada ao índice desregrado e cesariano. Por quê? Com isso você aumenta o risco dessa mãe ter hemorragia, você aumenta o risco de infecção e você aumenta muito o risco da segunda gestação, essa mãe ter um problema, porque ela fica com uma cicatriz no útero. E aí, numa segunda gestação, ela vai ter que passar por uma outra cesariana. Se for indicado, esse útero pode romper e essa mulher morrer, uma mulher de idade fértil, uma mulher de idade reprodutiva, uma mulher que teria uma vida economicamente ativa para a sociedade, que poderia estar contribuindo para a nossa sociedade e vai morrer, onerando o SUS, onerando a sociedade por uma conveniência médica. Mas por que as mulheres, apesar de ter tantos estudos, ter tantos exemplos de princesas que a gente vê, as mulheres continuam optando pela cesárea? Porque a gente tem uma questão cultural. Ela é ensinada desde criança que o parto dói, que ela não vai resistir, que ela não vai conseguir. E isso está na fisiologia feminina. Nós fomos feitas, fomos criadas para parir. As nossas avós faziam isso, nossas mãos faziam isso e a gente, pela sociedade, começou a perder isso, infelizmente. Eu acho que nem todas as vezes é uma opção da mulher, né? Muitas das vezes é uma própria pressão da equipe médica, do próprio médico, que influencia que seja o parto cesariano, né? E uma cultura mesmo que a gente construiu na nossa sociedade, que às vezes parece que a gravidez, na verdade, é uma doença, né? Não um estágio da mulher, né? Mas uma doença. E a gente tratar isso, às vezes, como se a mulher estivesse enferma, né? Então, muitas das vezes, a cesariana parece a saída mais correta para as mulheres, né? Muitas das vezes, as mulheres acham que aquele é um método mais seguro do que o próprio parto normal. Elas realmente acreditam que isso é uma questão muito cultural, né? O Brasil realmente tem essa cultura do parto por via cesárea, né? Quando, há alguns anos atrás, exatamente em 2004, se inaugurou a casa de parto da Vi Capistrano Filho, na cidade do Rio de Janeiro, essa casa de parto, ela funciona com enfermeiras obstétricas. Essa casa de parto, ela tem um protocolo de atuação onde o objetivo maior é a humanização do parto, onde a não intervenção e a não invasão são princípios norteadores da prática das enfermeiras e onde existe um índice de, vamos dizer assim, de eventos negativos ou adversos ou inesperados muito baixo. Mesmo essas intervenções que eu falei que são intervenções rotineiras, por exemplo, como a episiotomia, aquele corte que se dá na vagina, na vulva da mulher, o índice lá está na faixa de 5%, quando em outros hospitais é 80, 90, às vezes 100%. Se for o primeiro parto, então é 100%. Então, há um quantitativo, os indicadores de intervenção lá são muito pequenos. Por que não multiplicar? Por que que em vez do Rio de Janeiro ter uma, a casa de parto não tem 50? Ah, eu vou explicar. Explica, por favor, deputada. Nós tínhamos acordado para a Duca de Caxias abrir três, três casas de parto. O problema aqui é um problema entre categorias. A categoria médica não tem interesse que essas casas de parto proliferem. Inclusive, teve um, o Conselho Regional de Medicina emitiu um parecer proibindo, proibindo o médico de trabalhar nas casas de parto. Por que essa resistência? Eu acho que chega ao ponto de a gente acreditar que o médico não gostaria de ser chefiado, administrado por uma enfermeira. Também tem isso, porque quem assume a direção da casa de parto é uma enfermeira. No caso, o médico seria muito bem-vindo também numa casa de parto. Tem assistentes sociais trabalhando na casa de parto e outros profissionais. Mas, infelizmente, a gente não consegue trazer o profissional médico para uma atividade dessa. E a casa de parto da V. Capistrano é uma das únicas no Rio de Janeiro. No modelo é a única. No Rio de Janeiro ela é a única. E neste modelo, quer dizer, ele não é um centro de parto normal acoplado a um hospital, a uma maternidade. Ele é uma unidade isolada da prefeitura. E tem resultados fantásticos. E é pública. E é pública. E as mulheres que têm um filho lá, voltam. O segundo, o terceiro, muitas vezes é lá também. O pré-natal é feito lá, o parto acontece lá, o pós-natal é feito lá, o acompanha, tudo é feito lá. E ainda tem, Dandar, a própria questão da garantia do mercado, né? É uma casa de parto pública, que trabalha com enfermeiras, mas que se você fizer uma projeção para que de repente você possa, o profissional enfermeiro, ele é um profissional liberal, ele pode atuar de forma autônoma, você pode proliferar casas de parto, autônomas, privadas, enfim. Onde, com certeza, a categoria médica vai perder espaço de trabalho. Hoje, quais são as principais causas de morte materna? As principais causas de morte materna são as infecções e as hemorragias. Ou seja, isso está diretamente relacionado com que a morte materna é a morte da mulher por causas relacionadas à gravidez, ao parto ou ao período pós-parto. Então, geralmente, o que acontece, há complicações da gravidez, sim, mas as infecções, as hemorragias e as hiatrogenias, elas figuram como as principais causas de morte. Isso, por exemplo, nós chegaríamos a um limite aceitável de cesárea justamente para evitar aquelas mortes que são de complicações da gravidez, de complicações do processo do parto. E a hiatrogenia, só para a população, são erros, né? A hiatrogenia é uma consequência de uma ação minha. Eu fiz alguma coisa que gerou a complicação, que gerou isso. Por exemplo, eu dei uma medicação errada, ou eu fiz um procedimento cirúrgico de modo inadequado, eu fiz uma cesárea fora da... Quer dizer, eu fiz um procedimento de forma inadequada, foi este elemento que causou o transtorno. Então, tem que fazer um breve intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente continua conversando um pouco sobre isso, tá bom? Obrigada. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.